A Cafeteria do Cerrado estará presente no 25º Seminário do Café da Região do Cerrado Mineiro, que acontece entre os dias 3 e 5 de outubro, no Centro Agropecuário Brumado dos Pavões. A cafeteria estará sendo montada dentro da Arena Cerrado. Oliana Gonçalves, gestora da cafeteria, comenta que, além de servir café aos visitantes do seminário, a cafeteria também estará desenvolvendo dois workshops, onde o tema principal será a harmonização de café com alimentos. Estaremos com a cafeteria montada também e oferecendo algumas opções de café gelado, dos drinks que nós temos aqui na cafeteria do Cerrado e também alguns cafés exóticos que nós estaremos preparando lá. Dentre eles, nós podemos destacar, inclusive, os campeões do concurso da Expo CACER. Dentro da programação também, nós temos workshops interessantes, que vão falar do comportamento desses cafés com campeões em diferentes métodos e, principalmente, harmonizados com os devidos alimentos, que combinam e deixam a experiência de degustar esses cafés ainda mais agradável. Teremos também um workshop super interessante, que vai harmonizar os cafés com diferentes tipos de queijos. São dois alimentos que a nossa região tem o prazer de produzir e as pessoas o prazer de degustar. E nós vamos falar um pouco, então, dessa composição. Qual queijo combina mais com o café, dependendo do seu fator exótico, dependendo das nuances que ele oferece, se é o frescal, se é aquele mais curado, se é aqueles outros que possuem tempos de curas diferentes e também alimentos que agregam no balaio do café. Agora, no sábado, nós tivemos a oportunidade de degustar um queijo que leva alecrim também. E isso gera uma certa harmonização e sabores bem diferentes quando degustado junto com o café. Então, acho que é uma experiência importante, é uma forma de nós conhecermos um pouco mais sobre esses dois produtos. E nós estamos preparando com todo carinho, estamos nos empenhando. E gostaria de convidar a todos para estar prestigiando, então, a cafeteria, o estande da Espocacer, e também os workshops que nós estaremos promovendo. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.